Olá Stefano, boa noite, obrigada de estares aqui connosco em vésperas de mais um festival, festa do cinema italiano, imagino que o stress deva estar a ser muito por todos os motivos e mais alguns, como já estivemos aqui a falar em off, mas vamos esperar que corra tudo bem e que seja mais uma edição inesquecível, será a décima terceira e faz falta, faz falta até para dar a conhecer o novo e bom cinema que se faz a Itália. Mas antes de irmos tentar saber um bocadinho mais sobre esta edição e sobre o que deu origem à festa do cinema italiano, eu queria saber um bocadinho de ti, quando te ouvimos falar, toda a gente percebe que tu não és português e efetivamente tu próprio… Nunca esforcei-me de esconder as minhas… Tu próprio és italiano e tens esse sotaque muito bonito, como todos os italianos têm, que é uma língua muito cantante, muito melodiosa e o sotaque fica sempre assim também muito cantante, ele também. Diz-me uma coisa, há quanto tempo é que estás cá em Portugal? Há muitos anos, poucos, mais ou menos, como é que é? Os anos do festival, 13. 13 anos? E já falas tão bem o português? Não falo nada bem o português, acho que há italianos que disfarçam muito mais o sotaque do que por isso. Olha, e o que é que te fez vir para Portugal? Foi o cinema? Também, sim, eu acho que foi uma… foi antes, quando era mais novo, em Erasmus, gostei muito da cidade, mas depois tive a possibilidade de ir a estagiar na Cinemateca. Adorei, abriu-se várias portas, comecei a trabalhar com o Paulo Branco, com o Festival de Estoriva, o tempo era o Festival de Estoriva e a partir de lá ganhei, digamos, as ferramentas para fazer alguma coisa sozinha. Olha, e este teu encanto, este teu amor pelo cinema, já é uma coisa que te acompanha desde miúdo? Ou foi, assim, uma descoberta mais tardia? Não, assim, desde quando sou novo, eu lembro que tinha um tio, um tio que passava, uma coisa escondida, filmes, digamos, que não passavam num circuito normal, eram filmes de autor, filme em preto e branco, coisa assim, que ela era muito apaixonada. Então, comecei a ver este tipo de cinema. E depois lembro-me também de uma… mas também fui minha mãe ajudar-me um bocado esta ideia de colecionador, quase, de arquiviador. Então, lembro-me que passava muito tempo a gravar, ainda há tempo do VHS, do Betacam, gravar programas na televisão, depois cortar, escrever o título do filme. Lembro-me que já tinha 15, 16 anos, tinha este armário, armário cheio de filmes. Tudo assim, foi uma peixão que começou desde… Então, tu tens um arquivo muito bem recheado. Sim, já não tinha, sei lá onde é… já não existem leitores para isso. Pois não. Olha, há pouco, quando falavas aí do teu tio, fez-me lembrar o Cinema Paraíso. Era parecido, não é? Era mais… mais analógico, era uma coisa do género. Fez-me, por acaso, fez-me lembrar o Cinema Paraíso. Olha, e se eu te perguntasse qual era assim o filme da tua predileção, o teu filme preferido? Deve ser difícil e me decidires, mas qual é que tu escolhias? Há muitos… vamos pelo simples, 8 e meia da Felina, que foi também um novo… Grande filme, grande filme, grande filme, é muito, muito bom mesmo. E seria do Fellini, se eu pedisse para tu aconselhares uma obra completa de um realizador italiano, a tua escolha recaía sobre o Fellini, ou juntamente com o Fellini deixavas umas escolhas, sei lá, se calhar mais atuais, não sei, para nós descobrirmos e quem nos está a ouvir, depois poder descobrir. O que é que tu… o que é que tu nos aconselhavas? Dos contemporâneos aconselho sempre o Garrona, o Mateo Garrona, que depois é também o autor do filme que abre a festa, Pinóquio, mas que depois, antes, tem filmes bons, muito bons. Doutros autores que passam a festa… Bá, também o Daniel Lucchetti, que é um ótimo realizador, agora estreou o seu último filme em Veneza, chama-se Laci. Não passa este ano, talvez passe no próximo ano da festa, mas este ano temos um seu filme um bocadinho mais antigo, também um outro estreia, chama-se Felicidade das Coisas Pequenas. Não, Felicidade das Pequenas Coisas. Italiano, italiano só como um momento de transcurar pela Felicidade, que é um best-seller italiano, mas é uma história muito simpática de uma… o que é que nós, digamos, seu destino, chamamos o… o senhor dá-nos uma hora e meia mais de vida, o que é que nós iremos fazer de importante para ter pelo menos 90 minutos de felicidade, às vezes a escolha é mais banala daquilo que nós achamos. É verdade, às vezes não vale a pena pensar muito, não é? Ir pelo sentimento e pelas coisas mais simples que a vida nos pode oferecer. Olha, há pouco falaste-te no Lisbon e Estoril Film Festival, tu chegaste a ser programador lá, não foi? Sim, para 4, 5 anos, se não sei, 5, pelo menos 5 anos, é o princípio mesmo, desde o quanto era em Cossi. Foi uma grande experiência, não? Sim, sim, foi fundamental, claro. E foi aí que depois decidiste que querias fazer uma coisa daquele género, não será bem daquele género, mas dedicado unicamente ao cinema da tua terra natal, de Itália? Sim, eu acho que foi… Foram várias coisas, uma que na Cinemateca, quando estejava, havia outra italiana, a Canela Cerántora, que neste momento era responsável da Cinemateca Junior, para, digamos, fazer mais atividades para crianças, digamos, para novos. Depois, ela convidou-me, naquela altura, a ajudá-la num curso de cinema italiano no Instituto. Depois, quando chegamos dentro do Instituto Italiano da Cultura, percebi-me que já havia um festival de cinema alemão, um festival de cinema francês, de espanhol, que hoje já não existe, então pensei, pô, vamos colocar agora um italiano. A partir de lá, ok, começar-me, inicialmente, foi um projeto muito pequenino, eu me lembro que foram cinco, seis filmes, ainda no King, no Cinema King, sala que infelizmente já não existe. É verdade, é verdade, grande cinema King. Mas a partir de lá, o projeto cresceu, 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 agora estamos em quatro continentes, praticamente, era um projeto, era uma equipa de dez pessoas fixas e também tornou-se também uma profissão. Nós estávamos, nessa altura, estávamos em 2008, não é? Porque a festa faz este ano 13 anos, correto? Exatamente. Exatamente. Como é que tu tens analisado a evolução do público perante a adesão à festa do cinema italiano? Exatamente, tem vindo, não crescendo, nós temos essa ideia, que primeiro foi uma surpresa, não é? Porque era uma cinematografia que muita gente não conhecia, se calhar só Fellini ou pronto, mas não era tão conhecida e dá uma ideia que as pessoas têm vindo a conhecer ao longo do tempo. Também tens essa noção, mesmo a nível de público e de sessões esgotadas e de procura, tens notado essa evolução por parte do público português? E claro, o festival foi um dos poucos festivais, não estou a falar deste ano, que provavelmente também nós teremos uma decisão de público, mas ok, isso estava já no papel. Mas não, até o ano passado tínhamos sempre um crescimento de público, que é um sinal muito forte da visão dos espectadores portugueses. na realidade, o trabalho que nós fizemos foi, seja criar, realmente voltar a ter um público mais fiel ao cinema italiano, seja depois através da nossa programação ir a tentar buscar novos públicos, numa data altura, já na sétima ou oitava, nona edição, percebemos também que o nosso público estava um bocado a ficar muito homogêneo, no sentido do tipo de gênero, pois então percebemos que para aumentar, teremos também de modificar a nossa programação, a nossa comunicação, então fomos à procura mais do lado do tipo de público que não é exatamente ligado ao cinema, do outro lado, público de festivais independentes, já começamos, digamos, a enriquecer a programação. E depois, na realidade, todo o festival tem ao lado um trabalho de distribuição, que para nós é muito importante, no sentido, a peça do cinema italiano, a equipa da peça do cinema italiano, depois distribui ao longo do ano o cinema italiano, por isso temos de pensar que a festa é a primeira ocasião para um lançamento de filmes que depois terão de alimentar o circuito nacional à volta do ano, acho que por nós é importante que o cinema italiano volte, não é só um evento de uma semana, mas que volte a ficar estável na proposta cultural cinematográfica deste país. Só para dar um número, também há dois anos, mas provavelmente também este ano, Portugal é o segundo país ao mundo, depois da França, pelo número de filmes italianos estrelados. Uau! Isto demonstra, demonstra também há uma competência, e também que eu acho que o público português é um público muito curioso, muito esterófico, é um público que também vai a procurar também proposta na autoólogos. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, vocês tinham esta edição deste mal fadado ano pelo qual estamos a passar, marcada para abril, e tiveram que adiar para agora, sendo que a festa vai começar na quarta-feira. Foi complicada essa decisão, e por outro lado tiveste que tomar algumas mudanças, tiveste que fazer algumas alterações pelo facto de estarmos na situação de pandemia em que estamos, nós não vamos ter convidados estrangeiros este ano, suponho. Sim, exatamente, claro que em abril não foi escolha nenhuma. Pois, não havia remédio. Não havia remédio, por isso não havia. A pena que mas como eu acho que o Monstra, a oficial da animação, foi o mais prejudicado, porque, acho que, cortaram mesmo durante, era para iniciar a semana a seguir. Naquela semana. E, por isso, tivemos uma perda também econômica, era uma coisa importante. Claramente é que depois, agora em novembro, nós pensamos num festival à medida da pandemia, no sentido, por isso, claramente eliminamos muita parte da programação, que para nós era uma parte importante, que depois, aquilo que faz uma festa, quer dizer, tudo aquilo que era, o lado social, os encontros, as companhias, a festa, tivemos de anular, assim como a presença dos convidados, que é sempre um momento importante. E também, claramente, reduzimos a... A lotação. A programação, a coisa... Ao final, acho que a seleção ficou forte na mesma, digamos, dentro das possibilidades neste momento, uma programação em que todas as anteestreias que estavam garantidas em abril, conseguimos também garantí-las em novembro, mas chegou alguma coisa nova que não estava pronta em abril, mas está em novembro, é por isso, sim, a programação é forte. Esperamos também que, apesar de tudo, porque as notícias que estamos a receber não é nada confortável, mas pelo menos que haja um bom público. Para nós é uma coisa muito importante também, porque colaboramos todo ano com as salas de cinema, mas você pensa em um evento do género, que só o ano passado, só no UCI, trazia a volta de seis mil espectadores numa semana só no UCI, quer dizer, é um número de espectadores que para uma sala de cinema comercial é importante, para nós é importante ajudar as salas neste momento também, é importante criar um evento e tentar dar um bocado, voltar aquela dinâmica, não digo normalidade, não se pode, mas ter uma ocasião para convencer um bocado as pessoas a voltar aquela rotina que, infelizmente, a pandemia quebrou, os números que estão agora de exibição na sala são assustadores. Então, também o UCI, a outra sala, está à espera deste festival, porque sabem, este festival para as públicas, para tentar, digamos, inverter uma situação. Claro que a situação não é feliz, mesmo em semana, em semanas a seguir será ainda aqui, mas ok, vamos em frente, temos como garantir o nosso público, um público fiel, depois claramente, paralelamente a isto, começamos a desenvolver a parte online, o festival, percebemos perfeitamente que há público que siga confiado a voltar em sala, mas justamente também o público que prefere ficar em casa. Por isso, voltámos a, digamos, a reforçar a nossa parceria com a Filmin, a Filmin, outro dia que é uma plataforma de cinema independente, que casualmente é muito fácil fazer uma parceria com a Filmin, sendo que somos nós que a gerimos, por isso, eu sou passada de uma estrutura, de uma... Olha, Stefano, mas diz-me uma coisa. Em relação ao Filmin, vocês vão ter a mesma programação, suponho que não, a programação vai ser diferente, como é que isso vai funcionar? A boa parte é igual. A boa parte é igual, boa. Então, por isso sim, por isso é uma coisa bastante forte, no sentido do que o filme, que a estreia em sala, em sala no festival, o dia a seguir já está disponível em Filmin. É, pá, isso é excelente. Exato, isso é bastante forte, e não todos, claramente, é possível ter os acordos para todos. E depois há alguns fins, que para mim são também fins fortes, que tal só em Filmin, uma Eri Córdi, um filme muito importante, exclusivo ao Filmin, um filme que ganhou prémios em Veneza no ano passado, por isso. Justi, estamos a, estamos a também jogar esta carta do Filmin, de uma maneira também muito importante. Claro, claro. Olha, e da programação, o que é que tu destacas? Eu estive a ver com muita atenção, e eu destaco imensa coisa, tens lá tanta coisa boa, tens um filme dedicado ao Michelangelo, tens o Leonardo, tens tanta, tanta, além do especial dedicado ao Filmin, logo pela estreia com o Pinóquio, quer dizer, o que é que tu destacas daí? Destacas tudo, ou há alguma coisa que tu… Acho que há… Força. Não, eu acho que há uma… claramente depende o nosso programa, quando nós fizemos um programa da festa, apesar de ser reduzido como este ano, tentamos, digamos, de encontrar o percursos ou escolhas para cada tipo de espectador, no sentido, temos um público bastante fiel a tudo aquilo que é a nossa proposta sobre o património artístico italiano, no sentido, isto é uma coisa que sempre correu bem. Eu acho muito importante utilizar a sétima arte, mas também para divulgar todas as outras italianas, só que na hora mostramos verdadeiramente, por isso, este ano dedicamos espaço ao Palladio, que é um grandíssimo arquiteto italiano, ao Bernini, que é uma escultora, ao Leonardo, em ocasião foi atrasado, mas era também, neste caso, 500 anos do meu nascimento, do gênio, fundamentalmente a sétima arte italiano, e assim também é uma surpresa, mudámos também um bocado do género, é um documentário também sobre o Faura Ponta, que é um músico que eu sei que também é Portugal, tem os seus fãs, mas foi muito importante. Ao mesmo tempo, destacamos toda uma parte de comédias, comédias que, digamos que em Itália fizeram muito sucesso, mas achamos também poder encontrar um seu espaço cá, um filme, que eu já fizeram um remédio também há pouco tempo, que é Dez Dias, Dixi Jornos Senza Mamma, que é tipo, Dez Dias Sem Amare, outra comédia é Uma Cosa Cischa e Cervelo, há um filme, La Dea Fortuna, que é um filme de 13 anos, que é um organizador também muito amado cá em Portugal. Assim dedicamos espaço, digamos, aos autores, digamos, ao cinema mais de autores, como é o caso de Fabolace, que é o filme que ganhou o Orso de Ouro este ano em Berlim, o filme de Outor, muito importante. Por isso tentamos encontrar diferentes almas dentro do festival. Cada um, eu acho, pode encontrar a sua escola. Olha, e em relação ao especial dedicado ao Fellini, como é que isso vai funcionar? Vocês vão ter todos os filmes do realizador? Como é que fizeste essa escolha? Nós tivemos, por exemplo, nós acompanhámos no Nimas há relativamente pouco tempo, o especial, digamos assim, que eles fizeram dedicado ao Fellini. Como é que vocês vão abordar o realizador? Eu sei que tu tinhas um convidado especial que estava programado para marcar presença no festival, não era? Sim, sim. Também o acelerador me ligou, me disse, mas acho que não é. Não é para falar, mas ok. Sim, foram muitas, as negas foram muitas, sim. Não, claro, foi muito simples. Este ano é o centenário do nascimento de Federico Fellini. Todo mundo se faz coisas, eventos sobre o Fellini. Por isso nós falávamos ainda, ainda era para ser em abril com a Cinemateca, uma grande retrospectiva integral. Integral quer dizer verdadeiramente tudo aquilo que o Fellini fez. Os episódios dentro dos filmes de vários autores, qualquer coisa está lá dentro. Por isso, digamos, durante o mês de novembro, que a pessoa quer explorar, ver, aprender, conhecer novamente o universo fantástico do Fellini. Digamos, novembro é o mês certo. Nós sempre, nós fomos aqueles que lançámos os seis filmes de Fellini a gosto. Pensámos que fosse uma altura, digamos, boa para tentar encontrar também dentro de um público de salas comerciais também apaixonados. Por fim, agora a Cinemateca, digamos, faz um trabalho mais apurado e mesmo a mostrar qualquer coisa. Por isso, arrancou-lhe agora, digamos, a retrospectiva na Cinemateca, nos caras conhecidas de variedade, o Chico, o Bianco, e depois vai continuar todo o mês. Por isso, aconselho a todos de passar um tempinho na Cinemateca, mas não lembro, porque Fellini é verdadeiramente uma experiência única. Única, única e é o tipo de filme e é o tipo de autor que ganha um mundo visto no cinema. É muito bom ver em casa, na televisão, mas visto numa sala de cinema como deve ser, é uma experiência inesquecível. Mesmo, merece mesmo a pena, também deixo aqui o apelo para todos irem. Vocês começaram, há bocadinho referiste isso, vocês começaram em Lisboa, mas entretanto foste espalhando a festa, digamos assim, por outras cidades do país. Queria-te perguntar porquê que sentiste essa necessidade e como é que funcionaram e como é que funcionam? Eu julgo que vocês este ano estão com 15 cidades, 10, por aí. Como é que funcionam essas parcerias? E como é que tem resultado, claro. Claro, acho que desde a segunda edição percebemos que não era o público que teria de viajar até Lisboa, mas era mais fácil nos viajar até o público, fundamentalmente percebemos que, cara, Lisboa tinha uma grande efeita cultural, assim como o Porto, mas depois, digamos, o resto do país tinha um bocado de, tinha falta de uma programação, digamos, alternativa, como a festa do cinema italiano. Por isso, sim, no princípio foi uma mala, viajar para Portugal, para cima e para baixo, a falar com câmeras, falar com o cinema Cléber, assim, etc. Mas depois, já desde 4, 5 anos, este roteiro alinhou-se. Neste momento estamos, geralmente, em quase todo o país. Este ano estamos com força também nos Açores, estamos, estamos, a final de novembro, estamos em Ponta Galhada, estamos em Angra, estamos em Graciosa, por isso sim, o festival cresceu lá. Além disso, acho que depois foi bastante automático, depois ficámos em Portugal, passámos nos outros países que falam português, ainda começámos com Angola, depois fomos para Mozambique, crescemos enormemente no Brasil, agora estamos com uma presença forte. Este ano fomos para Timor-Este, fomos para Cabo Verde, por isso ficamos dentro da ideia de lusofonia, a festa do cinema italiano aproveita e cresce, cresce, cresce. A festa, hoje em dia, já é uma embaixatriz do cinema que se faz em Itália, já reparaste. Estamos a contender-nos, há depois um grande festival em França, que é de italiano, sempre de cinema italiano, que funciona muito bem, mas aquilo é só lá, é um grande, digamos, uma grande amostra de cinema italiano. Depois há um projeto que pode ser parecido ao nosso, que é a Austrália e a Nova Zelândia, mas depois não há nenhum projeto que é fazer dentro dos quatro continentes. Isto é porque os portugueses viajaram muito, isso é razão. Tu estás a seguir o caminho dos nossos navegadores. Não estou a fazer mais nada, não estou a inventar nada. Olha, diz-me uma coisa, o nosso primeiro-ministro falou ontem ou anteontem, e uma das coisas que quem gosta de cultura, cinema, teatro, música, arte em geral, referizou que a arte é segura, cultura é segura, e é importante passar essa imagem das pessoas se sentirem confortáveis de ir ao cinema, direm que todas as medidas estão a ser perfeitamente seguidas e tudo mais. Vocês tendo isso em conta, certamente, que medidas é que estão a implantar e implementar, digamos assim, nos respectivos cinemas onde a festa vai passar, para que quem nos ouça sinta que, sim senhor, vou confortável e posso efetivamente participar desta grande festa? Claro, mas todas as medidas que foram implementadas, sobretudo dentro das regras, digamos assim, a sanidade deu a todas as salas, por isso, sendo que nós colaboramos com as salas mais importantes em Portugal, com o CITO, com o São Jorge, assim, tudo está completamente garantido, como limpeza, como distanciamento social, como várias coisas que nos temos. Por isso, sim, volto a repetir que uma sala de cinema é um sítio extremamente seguro neste momento. Só um caso que é uma coisa também, uma coisa um bocado triste de perceber que na Itália, na Itália fecharam os cinemas novamente, foi uma das primeiras coisas que fizeram, mas depois, estou a perceber, saíram os números, houve uma coisa como 270 mil sessões de cinema, nos meses entre, digamos, abril e outubro, houve um contagiado, fundamentalmente, quer dizer, as salas foram prejudicadas injustamente a respeito, digamos, a quanto podem facilitar o contágio, quando efetivamente há outros sítios muito mais perigosos. A sala não, a sala continua a ser um lugar seguro, há distanciamento, todas as pessoas estão com a máscara, há limpeza entre uma sala ou outra, claramente não é possível programar muito cinema na sala neste momento, porque entre uma sala ou outra precisa quase uma hora para voltar a limpar, claramente é um sítio seguro neste momento. Claro, estou a perceber que o público ainda está um bocado desconfiado, mas era importante, digamos, tirar este medo, a vida tem de continuar com um bocado mais atenção, com mais respeito para os outros, mas temos de continuar a fazer a nossa vida, simplesmente segregar-nos em casa. Sim, completamente. Nós voltámos ao cinema, como te expliquei há pouco, nós voltámos, somos adeptos do Nimas e voltámos ao cinema em agosto e realmente não sentimos qualquer tipo de questão e passamos veementemente essa mensagem de que é efetivamente seguro. Cumprindo, e cada um de nós tendo responsabilidade enquanto cidadão consigo e com os outros, é perfeitamente seguro. Tu falaste há pouco, e agora fiquei curiosa, saber a tua opinião, falaste há pouco que a Itália encerraram os cinemas e que, pronto, foi pouquíssimas sessões e que só houve uma pessoa infectada no meio do cinema, das pessoas que estiveram a assistir. O que é que esta pandemia vai fazer à própria indústria do cinema? Ou seja, realizadores, produtores, tudo, técnicos, está tudo parado, pá, imagino eu. Sim, dizer a verdade, a nível de produção, muitas coisas continuaram. Ok. Dentro de uma, dentro de uma, como chama-se, dentro de uma lógica de segurança, claramente produzir um filme custa mais, demora mais tempo, mas se continua. Eu acho que é uma razão, efetivamente, o conteúdo cinematográfico não é feito só pelas salas. E plataformas estão, neste momento, a ter muita necessidade de conteúdo. Por isso, faço um exemplo, o último filme de Sorrentino, que será uma mega produção, digamos, com muitas pessoas, atores, assim, que era que se pensava poder ser, vou parar nessa situação, não continuou a ser filmado, mas porque vai estrear a Netflix. No sentido, eu acho que o problema será um problema de produção, mas talvez na pequenas produções, produções que não tem. O verdadeiro problema será a distribuição em sala, no sentido que cria-se, como achamos, um papo neste momento. Havia filmes que eram para ser estreados em sala, não estrearam. Não foram, pois. Então, espera, filmes que fizeram, quer dizer, com orçamento importante, não vão riscar de sair agora para ter pouco público. Por isso, o que é que acontecerá é que, não sei se vale a pena fazer filmes agora pela sala, quando tens de colocá-te numa fila e esperar que até nos outros antigos não serão antes, sabe? Por isso, haverá um delay, eu acho, de cinco ou seis meses. Ou uma coisa que, fundamentalmente, a pandemia acelerou, uma viragem, sempre mais pelas plataformas, no sentido que a passagem pela sala torna-se importante, mas não fundamental. Sobretudo se, depois da pandemia, o público da sala não voltasse a dar uma resposta importante, pode ser que também gostaria de começar, digamos, a virar, a que a janela da sala não seja mais a principal. Aquilo que nós sentimos é que, provavelmente, o cinema independente, o pequeno cinema, irá sempre encontrar um espaço em sala. Nessa sala será, provavelmente, o mínimo, será o ideal, será a oportunidade, será uma coisa do género que, provavelmente, continuará a ter, digamos, uma ligação forte com o próprio público. Mas tenho medo que, nas grandes salas, ou tens o blockbuster, ou tens o ténet, etc., ou, provavelmente, o público começará a ter outras preferências. Já não será uma coisa assim. Isto provavelmente vai acontecer. Temos aí um grande buraco negro, não é? Para perceber o que é que vai acontecer. Para terminarmos, vamos só relembrar a quem nos está a ouvir, quando é que a festa começa e quando é que a festa acaba. Ajuda-nos. Ok, vou tentar lembrar. Arrancar é fácil, dia 4. Dia 4 arranca no cinema de São Jorge, com o Pinóquio, às 21h30. Então, a sessão está garantida, porque a menoportura está garantida. Mas não sei, depois pode ser uma notícia nova e depois tudo muda, mas para já está tudo garantido. Arrancámos já logo aí, depois, o monoporto, estamos em Coimbra, estamos em Aveiro, estamos em Cascais, estamos em Setúbal, estamos em Averca, depois começamos para Beja, estamos em Lulé, vamos mais para o Norte, a seguir, estamos em Fiseu, muitas cidades, com a Azarinha. E depois, acho que acabamos em Novembro, o problema tem que ter feito até princípios, desde o final de Novembro, 5 de Dezembro, estamos a esta ronda para as Açores. Pode ser que outras cidades depois vão juntar-se. Já, digamos, temos um mês e tal de programação, vamos em Portugal. Se alguém quer segui-nos depois para a África, se alguém quer segui-nos depois para a África, se alguém quer segui-nos, vamos lá ainda sempre. Olha, Stefano, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Desejo-te muita sorte para esta edição, que corra tudo muito bem. Pela nossa parte, vamos fazer tudo para marcar presença em alguns dos filmes, porque vale realmente a pena e deixamos aqui o apelo para irem ao vosso website e para verem a programação, porque vale mesmo a pena. E é isso que acabámos de dizer, ir ao cinema é seguro, a festa do cinema italiano está no país inteiro, não é pensar que é só em Lisboa ou no Porto, nos grandes centros, não. Procurem, porque perto de vocês há de haver um cinema que está a passar uma obra que faz parte da programação da festa. E isso é muito importante. É uma invasão, uma invasão de italianos. A invasão de italianos. Olha, Stefano, muito obrigada por tudo, um grande beijinho e que corra tudo muitíssimo bem, que seja mais uma grande festa do cinema italiano em Portugal. Ok, muito obrigado. Até breve. Tchau. Ok.